Oi gente, que saudade de vocês, foi um tempinho sem fazer vídeos, mas aqui estou de volta. Bom, vocês querem aprender a fazer esse quadro lindo, pequenininho, fofinho, pendurar naquela parede que não tem nada, vocês estão afim? Então, continue assistindo esse vídeo que vocês vão aprender a fazer esse quadro e se vocês já quiserem aprender a fazer outros tipos de coisa, comente aí embaixo que eu respondo vocês, tá bom? Então, vocês peguem a tampa da caixa de sapato de vocês e cortem ao meio, ela vai ficar assim, falta esses dois pedaços para ela ter as abilhas. Então, o restante da caixa que você tem, você corta as tirinhas na medida certa, até elas ficarem um quadradinho muito bonitinho. E com a fita isolante, vocês vão pegar e vão colar nas bordinhas, vocês forraram, forraram não, colaram com a fita, vai ficar assim. Aí fica esse quadradinho muito bonitinho. Eu fiz quatro. Eu usei também a caixa, já que eu não ia usar ela para nada, então, eu fiz com a caixa. É só vocês medirem certinho e depois vocês cortem. Agora, vocês vão pegar a tampinha e vão forrar com a folha, com a cola. Então, galerinha, agora vocês vão passar a cola em toda a caixa. Vocês passem atrás, nas laterais e peguem o papel e colem todinho. Não deixem nenhuma bolinha. Passem nas laterais. Vai ficar mais ou menos assim. Vocês continuem passando a cola e colando o papel todo, até a sua caixinha ficar toda branquinha. Corte as laterais para ficar bem bonitinho, como eu fiz agora. Vai ficar bem coladinha. As suas caixinhas vão ficar assim. Agora, gente, vocês vão pegar o pincel e a tinta branca e vão pintar a sua caixa. Deixem ela toda branquinha. Aí está pintada. Por enquanto que seca, vamos pegar os três rolos de papel higiênico e vamos pintar de preto. Gente, é importante... Vão ficar assim. Ele por dentro. Tem que ficar todo pretinho. Não tem que ter nada branco. Porque a caixa já é branca. Então, se tiver branco, não vai destacar. Ele tem que ficar assim. Minha mão está preta. Fica todo pretinho. Para ficar lindo. Então, continue assistindo o próximo passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.